Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha aí, olha aí. Jê Ruivo tá hoje. Jê Ruivo tá aí. Jê Ruivo tá aí. Agora baixa. Júpolo baixa. Agora baixa. Rebola e baixa. Agora baixa. Rebola e baixa. Agora baixa. Rebola e baixa. Tá na roda, rebola, não é pra samba. Menina, rebola, rebola de quatro. Levanta essa bunda e toca dançar. Vai, vai, vai. Rebola de quatro. Rebola e baixa. Rebola de quatro. Agora baixa. Do jeito que mexes a bunda, achando que és a mais gostosa da festa. Esse teu jeito atrevida, encostas a bunda pra toda a minha tropa. Shot de vodka, perdes a mente. Se solta aí no baile como a Anny. No vinha, encosta a maluca com seu kit do Anny. New family. Ela mexe, remexe. Toda assanhada. Já tá perdida no baile. Agora baixa. Rebola de quatro. 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 Dentro do baile, tudo numa. Enquanto a novinha rebola, rebola no chão. Beijendo a bunda, tá no paredão. Com um copo de whisky e garrafa na mão. Dentro do baile, qual é a sensação? Enquanto a movinha encosta, me encosta, me solta, rabuta Com esse jeitinho atrevida, não para, a madre malandra Mexendo a raba, mas nada lhe para, maluca, solteira Se joga na pista, tá sempre na pista, mexendo a raba O jeito que ela gosta, agora baixa Repola de quatro, 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 tá na rota, repola, não é pa samba Menina, repola, repola de quatro, levanta essa bunda e toca dançar Vai, vai, vai Repola de quatro, repola baixa Repola de quatro, agora 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 baixa Agora baixa Agora baixa